polêmica envolvendo a desapropriação do DA da Unifei. Otávio, nós tentamos todos os recursos, né? Pra que a gente fizesse ela de forma amigável, fizemos a oferta, né? Do valor que foi avaliado de cinco milhões de reais, não foi aceito, né? Em assembleia, propusemos, né? A doação, né? De uma área no parque da cidade, dois mil metros quadrados, mais quatro milhões de reais, além do tombamento da área do DA, também não foi aceito, então, a gente partiu pro trâmite legal que seria a notificação do DA, o diretório acadêmico, eles já foram notificados também, nos retornaram com o aceite, né? Da notificação e a recusa da desapropriação e ontem nós entramos na justiça pra que a desapropriação do prédio do DA aconteça, já foi pago, né? O valor de cinco, depositado na conta em juízo, o valor de cinco milhões de reais, então agora a gente aguarda, né? Os próximos trâmites aí dentro da justiça. A gente espera que a justiça seja célebre, né? Na tomada de decisão e que a gente possa ter a posse pra tão logo iniciarmos ali a construção da nossa tão sonhada primeira escola de período integral na cidade de Itajubá, que vai atender aproximadamente quinhentas crianças que estudarão das sete da manhã até as cinco horas da tarde, no DA, numa área remodelada, né? Integrando o ITC, a praça de esportes. Então, tanto a parte pedagógica, quanto a parte extracurricular, ali naquela área que será escola modelo no sul de Minas e pra Minas Gerais, o que a gente tá se prontificando a fazer aqui. Nós gostaríamos que ela já estivesse funcionando e ainda esse ano, devido a esses percalços que pode acontecer, a gente já retardou o processo, mas ainda dá tempo da gente colocar ela pra funcionar no início do próximo ano. Depende só da questão da celeridade que a gente vai ter a posse desse, dessa, desse projeto, né? Dessa, dessa área do DA. Então, isso tá, está encaminhando e a gente tão logo temos notícias, né? A gente vai trazer pra vocês aqui em primeira mão.